Ano novo, novos romances, 90 dias de volta pra pista, vai voltar pra mais uma temporada, que já é a quarta, né, do reality. A nova leva de episódios tem data pra estrear agora em janeiro, com um novo grupo, ou não tão novo assim, né, em busca de um novo amor. Mas quem é que estará nessa pista aí, afinal de contas? Mas antes de começar o vídeo, curta, se inscreva também, assim os vídeos do canal sempre serão recomendados pra você. Clica aí no sininho, né, não se esqueça de seguir a gente também lá no Instagram, arroba ynewsoficial, a gente sempre coloca algumas informações novas por lá também, alguns trechos dos vídeos daqui também, mas se você precisa de um tratamento VIP, venha pro nosso clube de membros aqui do canal, chamado Carinhosamente de FBI, já que os nossos agentes nunca deixam uma informação passar. Lá você tem acesso também a benefícios, vídeos exclusivos com algumas novidades e conteúdos também que só os membros têm acesso. Então você clique aqui no botão de Seja Membro e dê uma olhadinha nos planos que a gente separou pra vocês. O TLC anunciou oficialmente o trailer da nova temporada de 90 dias de volta pra pista. O anúncio foi feito no início desse mês, na verdade o que o TLC fez, né, foi atualizar a lista de séries que serão lançadas no ano que vem. Com isso ficamos sabendo dessa aí, né, dessa nova temporada do de volta pra pista, que tem poucas até o momento, né. E a coisa vem sem demora também, porque o primeiro episódio será lançado logo no primeiro dia do ano. Lembrando que, sei lá, nos Estados Unidos, tá. Mas eu imagino que esses episódios aí, eles não devem demorar muito pra chegar aqui no Brasil, não. Até porque o de volta pra pista, ele é um dos programas mais atualizados que a gente tem no Discover Plus. Ele foi feito pro Discover Plus também, né. Então, pelo menos quando a gente fala desse período aí entre estrear lá fora, estrear aqui, essa diferença de tempo geralmente ela é bem curta, né, do de volta pra pista. Vamos ter que esperar aí pra ver um pouquinho, né. Junto com a confirmação da data, veio também a sinopse da temporada que diz assim, abre aspas, os solteiros de 90 dias procuram deixar seus relacionamentos antigos pra trás e começar de novo com relacionamentos melhores e mais fortes. Nessa temporada, os personagens favoritos de de volta pra pista deixam as coisas mais animadas com uma temporada de primeiras vezes, primeiros encontros, primeiros amores, primeiros beijos. De uma ilha romântica, saída de um romance fantástico, até ultimatos, seguiremos nossos solteiros enquanto eles percorrem sua jornada para provar que nunca é tarde pra se apaixonar, fecha aspas dessa descrição, eu achei engraçado aí que o TLC disse que o de volta pra pista tem seus queridinhos, né, o que é meio esquisito, né, enfim, é um programa pra achar parceiro e não pra ficar ali plantado por temporada, tarde de temporada, né, caçando alguém a fio. No primeiro trailer lançado pelo TLC, a gente conhece quem serão os participantes dessa nova temporada. A primeira das participantes, inclusive, ela acabou, menina, de terminar uma temporada também de reality show que é a Chantel. O moleque gostou mesmo de aparecer na TV, né, pois é, talvez isso ajude a conseguir mais clientes lá pra clínica onde ela tá trabalhando atualmente, né, pode ser. No de volta pra pista, a história dela vai girar em torno de uma viagem que ela fez pra Grécia, né, com um grupo de amigas e nessa viagem aí é que um novo boy pode rolar pra ela. O novo elenco também inclui o John Mendes, esse nome é estranho pra você ou não, né? Ele é um dos personagens mais memoráveis da franquia também, mas caso você não tenha se lembrado, ele é o irmão do Patrick, que é casado com a Thaís, uma das brasileiras da franquia. Na temporada, inclusive, em que a Thaís e o Patrick aparecem, né, o John, ele serviu de contraponto ali pro casal, já que quando a Thaís chegou lá dos Estados Unidos, era o John que dividia a casa com o irmão. Agora, o John tá partindo pra carreira solo também, onde ele vai tentar engatar o namoro com uma mulher do Texas, né, que já que é ali de cara um relacionamento sério, né, com o casamento, com o filho, com tudo. Agora, outra participante que também já é famosa é a Debbie, mas não a Debbie, mãe do Colt, né, que tá lá no Canadá tentando fazer uma permuta com um advogado de imigração pra ficar por lá, né? Essa Debbie aí que eu tô falando é a Debbie Agueiro, vocês lembram? Ela apareceu numa temporada de 90 dias do outro lado, em que ela foi lá pro Marrocos, atrás do Osama, não era? Que era um boizinho lá, 43 anos mais jovem que ela, pois é. O romance não deu certo, mas ela quer tentar ir de novo agora com uma outra pessoa. O problema, obviamente, será o filho dela, né, que tá rigoroso quanto aos pretendentes da mãe, assim como o Colt também. O próximo participante é o Tyree, ele apareceu na sexta temporada de Antes dos 90 Dias. Nessa temporada aí, olha o spoiler, né, vindo aí pra vocês, ele tava namorando uma moça de Barbados, que se chamava Carmela, mas esse não é o spoiler, não. O spoiler mesmo é que a Carmela, na verdade, era um perfil falso, que era mantido por um homem chamado Christian, né, ele só criou esse perfil aí da Carmela pra poder ver se tirava dinheiro de algum americano idiota. Isso, palavras dele, né, não minhas. O malandro encontrou o Tyree, que mandou 3 mil dólares ao longo dos anos lá, né, que ele passou namorando de mentira com ele. Trama superado, eu acho, né? O Tyree tá em busca agora de uma nova pretendente também, dessa vez com a ajuda dos seus irmãos. Parece que ele tá procurando uma mulher que tenha um tipo mais Hillary Clinton, né, a ex-senadora lá, secretária de Estado, que concorreu às eleições com o Trump. Eu não sabia que alguém tinha esse tipo de atração. Mas tudo bem, né, é isso. A gente já viu coisa mais estranha nessa franquia, então não podemos julgar. Tim e Veronica também estarão nessa nova temporada aí. Os amigos e ex-casal vão aparecer juntos, né, a Veronica, ela vai mostrar o relacionamento dela com o Jamal, que é o filho da Kim, que é o Kim, vocês lembram, né, que apareceu no programa quando ela tava lá enrabichada atrás do Usman, Soulja Boy. Pois é. A Veronica e o Jamal, eles têm esse relacionamento já tem um tempo, na verdade, né, e aí vamos ver como é que isso tá rolando, porque o problema todo é o Tim, que não aprova esse relacionamento da Veronica, né, como se ele tivesse algum poder pra poder ficar opinando ali na vida de alguém, né. Se bem que assim, vamos ser sinceros, né, os dois sempre tiveram esse relacionamento estranhíssimo de amizade. Eu sempre achei uma amizade bizarra, mas enfim. As coisas esquentaram entre Tim e Jamal, porque no trailer que a gente viu, os dois chegaram a bater boca, né, foi um negócio feio mesmo, né. Por último, temos Natalie. Não dá pra saber também qual personalidade que ela vai estrear nessa temporada. Isso vamos ter que esperar pra poder ver, né. Pode ser uma que a gente ainda não conhece, vai saber. A Natalie, ela vai levar adiante o relacionamento que ela começou na temporada passada. Pasme você. Ela namora o Josh e até se mudou pra Los Angeles pra poder ficar mais pertinho ali do rapaz. Mas como a gente bem sabe também, né, nada é fácil nos relacionamentos de Dona Nera ali, a fragmentada, né. E alguns obstáculos devem aparecer. Entre outras cenas, a gente viu a Chantel ali dançando numa boate, enquanto ela dizia que ela tava na pista e sem calcinha. É, pois é. A gente viu também a Debbie dizendo pro date dela, né, que ela mentiu a idade, dizendo que era 10 anos mais jovem do que ela realmente é, né. Ela tem 67 anos, só pra vocês saberem, né. É coragem de mentir desse jeito, enfim. Ansiosos pra ver o que essa temporada nos reserva? Deixa aí. Nos comentários eu fico por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like também, de se inscrever, né. Seguir a gente lá no Instagram e de dar uma olhadinha no nosso clube de membros. Um beijo, um queijo e até a próxima.